A paz do Senhor a todos. Quero compartilhar um louvor com meus irmãos que vem falando muito ao meu coração. Muitas vezes estamos passando por situações difíceis, ventos contrários e se ainda fosse pouco, ainda vem pessoas que só pode ser enviado pelo capiroto e nos fala, agora acabou pra você, não tem mais jeito essa situação. Eu ouvi isso há pouco tempo, mas fiquei olhando assim e pensando, misericórdia, Jesus. E falei mesmo, pode voltar pra quem te enviou e diz que na minha vida a última palavra sempre será do meu Deus. Recebe esse louvor e eu creio que se você ouviu isso, alguma coisa negativa, Deus mostrará para muitos que Ele é na nossa vida, pois Ele é fiel. Aleluia. Cortaram, a árvore cheia de vida, cortaram, e os frutos que ela produzia se acabaram. E chega alguém e diz, acabou a história aqui, mas não ouça essas vozes. Mas ainda bem que a resposta vem do céu e a última palavra, quem determina ainda é Deus. Alguém diz, só restou raiz, mas Deus diz, tem vida aí e eu vou restituir. Oh, aleluia. A esperança para a árvore cortada novamente crescerá. Há o cheiro das águas e se caso envelheceu na terra a sua raiz. Ou se o seu tronco morreu, ouça bem o que Deus diz. Ainda há esperança, a alegria irá voltar e tudo novamente irá voltar ao seu lugar. A água já está presente e vai começar a regar. Vai ser tão lindo testemunho que você irá contar. Eu fui uma árvore cortada, mas há o cheiro das águas. Vi Deus minha vida restaurar. Mas ainda bem que a resposta vem do céu e a última palavra, quem determina ainda é Deus. Alguém diz, só restou raiz, mas Deus diz, tem vida aí e eu vou restituir. Ainda há esperança para a árvore cortada novamente crescerá. Há o cheiro das águas e se caso envelheceu na terra a sua raiz. Ou se o seu tronco morreu, ouça bem o que Deus diz. Ainda há esperança, a alegria vai chegar e tudo novamente voltar ao seu lugar. A água já está presente e vai começar a regar. Vai ser tão lindo testemunho que você irá contar. Eu fui uma árvore cortada, mas há o cheiro das águas. Vi Deus minha vida restaurar. Restaurou meus sonhos, restaurou a minha fé. E sobre minha saúde me colocou de pé. Restaurou minha casa e toda minha família. E hoje todos nós te servimos com alegria. E toda vez que escutava dizer, até tinha estrutura, mas veio a morrer. Me lembrava da promessa, pra não desanima. Essa promessa me dizia, esta promessa me garantia. Que ainda há esperança. Para a árvore cortada, novamente crescerá. Ao cheiro das águas, esse caso envelheceu. Na terra a sua raiz, ou se o seu tronco morreu. Ouça bem o que Deus diz. Ainda há esperança. A alegria vai chegar. E tudo novamente voltar ao seu lugar. É que a água já está presente e vai começar a regar. Vai ser tão lindo o testemunho que você irá contar. Eu fui uma árvore cortada, mas há o cheiro das águas. Vi Deus minha vida restaurar. Eu fui uma árvore cortada, mas há o cheiro das águas. Vi Deus no meu ministério levantar. Eu fui, eu fui uma árvore cortada, mas há o cheiro das águas. Na minha saúde Deus tocar. Eu fui, eu fui uma árvore cortada, mas há o cheiro das águas. Vi Deus minha família salvar. Oh, glória a Deus. Receba esta adoração para a tua vida em nome de Jesus. E tenham todos um abençoado e feliz Natal na presença do nosso Deus que faz e sempre fará o impossível para cada um de nós. Amém? Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família em nome de Jesus. E não esqueça, a última palavra sempre vem do nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Se gostou, deixe seu like e compartilhe com alguém para abençoar vidas em nome de Jesus. Beijo. 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 Obrigado.